Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Na videoaula de hoje a gente vai fazer essa pintura aqui, ó, linda, maravilhosa, tá? Que foi uma amiga que me deu... que doou risco pra mim, tá? Que tem um trabalho em crochê, falta concluir o outro lado, mas olha só. Espero que vocês gostem da videoaula de hoje, meninas. Olha só que chique! Olha o aventalzinho, ó, estampa de alfaiate, ó. Coisa mais linda, gente. Olha só. Eu tô aqui amando esse avental, gente. Vocês não têm ideia. Tem até bolsinha, ó. Tem dois bolsinhas aqui, ó. Se eu tô gravando com o celular não dá pra ver direito, né, pessoal? Mas, enfim. Vamos para a videoaula de hoje, meninas. Esse avental aqui e meus panos de copa, sabe aonde eu compro? No site da Artesanete, meninas. Vocês encontram tudo isso e muito mais. Tem pano de copa, tem fralda, tem toalha de pinta e borda, aquelas de boca, tem aquelas de banho, tá? De marcas de ótima qualidade, com precinho maravilhoso, tá? E aproveitem. Panos de copa, tá? Toalhinhas de boca e, entre outros produtos, estão na promoção de Black Friday. Vai até o dia 29 de novembro de 2020. Então, não perca tempo. Acesse o site www.artesanete.com.br Vocês encontram tudo isso e muito mais. Produtos para artesanato, tá bom? E, meninas, vamos lá deixar de conversa e vamos para a videoaula de hoje. Espero muito que vocês gostem do tema. Tema de pimentas, né? Saindo aí um pouco do perfil natalino, né? Que muitos estão postando vídeos natalinos. E eu tô devendo pra vocês fazer a conclusão daquele sino na cor dourado. E ensinar também a fazer o bico, aquele bico de crochê com as florzinhas, tá? Então, vou ver se eu consigo preparar a videoaula pra vocês. Tá bom, meninas? Então, muito obrigada pela companhia de vocês e vamos pra videoaula. Olá, meninas! Olha só, o risco de hoje vai ser esse daqui, tá? Da pimenta. Olha só. Eu tava fazendo aqui um trabalho em crochê, por isso que eu demorei a fazer a videoaula da pimenta, tá? Ó, aqui vai ser uma borboleta, certo? Só que eu queria trazer a videoaula, né? Desse bico aqui. Mas eu vou ver, vou estudar direitinho, ver se eu consigo fazer a videoaula, tá? Mas eu fiz um lado e eu vou tentar gravar o outro. Aí primeiro eu vou fazer aqui a pimenta que eu tô devendo pra vocês, tá? Meninas, eu vou tirar uma dúvida de vocês com relação aos meus panos que eu comprei, tá? Lá no site da Artesanete, certo? Vocês encontram lá e essa semana tá com preço de Black Friday, gente. Olha, o tecido é bem macio, tá? As tramas bem fechadinhas, certo? E vocês têm dúvidas com relação a... Tá, Miris, como é que vem? Vem no rolo? Vem ele dobrado? Já vem ele cortado? Então, eu vou mostrar pra vocês como veio pra mim, tá? Olha só, meninas. A peça, ó, ela veio assim, ó. Dobrada. Tá? Veio numa caixa assim, ó. Dobradinha assim, tá? Mas ela tá aqui uma peça fechada com 10 metros. Ela vem empacotada bem bonitinha, ó. A gente abre aqui. Ó, eu falei pra vocês que quando a gente compra o tecido, ele vem assim, né? Dobradinho e tal. Aqui a gente trabalha com fibras naturais, 100% algodão. Então, o que é que eu faço? Eu deixo, quando eu vou cortar, tá? Eu deixo ele na superfície de uma mesa, de um lugarzinho, né? Pra que ele fique certinho, tá? Fica assim, firme, né? E eu possa cortar depois. Aí eu deixo lá 24 horas, ele certinho assim, ó. Do jeito que ele vem aqui, ó. Ele vem a largura de 70 centímetros, tá, pessoal? De uma ponta para a outra, tá? 70 centímetros e 10 metros de comprimento, certo? Então, gente, ele é muito bom de pintar, ó. Super macio. Desliza o pincel. É pano de copa. Não é pano de sacaria. Pano de sacaria é diferente. Meninas, o pano de sacaria... Eu fui na cidade que eu compro tecido e... Eles estão vindo mais fino. Eu não sei porquê. Da mesma... Eu comprei há uns três meses atrás. Eu comprei o tecido de sacaria, né? E aí, depois de três meses que veio eu chegar na loja. Depois que eu já tinha comprado esse. Aí, mesmo assim, eu perguntei o preço, né? A mesma marca, meninas. E a qualidade do tecido mais fina, tá? Então, eu fiquei bem chate... Assim, sabe? Eu fiquei decepcionada. Porque a marca que eu vi também era de qualidade. E agora tá vindo bem fininha. Então, não compensa, né? O preço desse daqui sai mais em conta do que o preço da sacaria aqui na minha cidade, tá? Então, eu resolvi comprar dessa marca aqui, que é da marca Ibirapuera Texto, tá? E eles trabalham também com outras coisas. Com avental, com fraldas, com toalhinhas de boca, tá? Daquelas pinte-bordes, toalhas de banho. Então, tudo isso vocês encontram lá no site da Artesanete, tá, pessoal? Vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link do site pra vocês entrarem lá, tá certo? E tem também o WhatsApp deles, que eles respondem, tá bom? Pra vocês, ó, 100% algodão. Ótima qualidade e super indico, tá, pessoal? Então, a gente vai pintar aqui nesse pra gente fazer a videoaula de hoje, tá? Mas só pra tirar dúvida de vocês como é que ele vem na caixa, certo? Eles não veem o rolo, ele vem assim, a peça, a peça, ela tá fechada, tá? Ela vem embaladinha, bem bonitinha, porque eu já abri. E ela vem assim, ó, tá? Dobradinha, mas depois eu deixo lá na superfície e corto, tá? E eles também têm esse pano já embanhado, tá, pessoal? Olha só, ele já tem ele embanhado, tá? Meninas, olha isso. Que coisa mais linda, gente. Eu tô apaixonada nesse vermelho aqui, ó. Uma pintura aqui, fica maravilhoso, né, gente? De Natal, super lindo, ó. Eles vendem o metro a peça fechada. E também tá na promoção, tá? De cento e... Se eu não me engano, é cento e quatorze, parece. Eu tava olhando o site. Cento e quatorze ou cento e dezenove, uma coisa assim, pessoal. Mas tá muito bom o preço. Vocês vão lá conferir. O link eu vou deixar aqui na descrição, tá? Olha só, meninas, eu tô impressionada. Eu não trabalho com produtos infantis, com fraldas, tá? Por conta da delicadeza que é trabalhar numa fralda, né? Tem que ser pincéis especiais, pincéis macios pra trabalhar nesse tipo de tecido aqui. Mas eu tava, eu tô vendo aqui, que essa fralda aqui, ela vem com a barra de pintar, olha só. Eu não tô com a fita métrica aqui, mas ela vem com a barra de pintar, deixa eu olhar aqui. Ó, dezessete centímetros, dezoito centímetros pra gente pintar. Ó, mais ou menos um palmo da minha mão. Muito grande, pessoal, eu tô impressionada com o tamanho da barra, que eu achava que era menor, né? Na foto a gente vê parecer menorzinha, mas não, ela é grande. Olha só, a barra de pintar vem com a trama bem fechadinha, tá? Ótima pra pintar. E dá pra usar, sim, aqueles pincéis de cabo amarelo, tá? Sendo um pincel de cerdas macias, dá pra usar ele, sim. Aqui, eu vou fazer uma pintura bem bonita aqui pra gente fazer a videoaula, tá? Em breve, teremos videoaulas de fralda aqui no canal, tá? E lá também tem no site da artesanete.com.br, vocês encontram lá, tá certo? E sem contar, né, com essas estampas lindas, maravilhosas, dos tecidos de tricoline 100% algodão. Eu estou apaixonada, gente, nessa estampa aqui. Olha só que coisa mais linda. Vou preparar desenhos bem bonitos, né, rosas maravilhosas, tá? Pra vocês, pra gente pintar juntas aqui. E fazer também, ensinar vocês a fazer as barrinhas aqui que eu faço, bem simplesinha, mas que fica um charme, tá? Gasta pouco tempo e material também, tá bom? Muito linda mesmo. Olha só. E essa aqui, gente, olha que coisa mais linda. E eles também vendem, meninas, os panos de copa já embanhado, tá? Ele já vem aqui embanhado, todos da mesma marca e da mesma qualidade daquelas peças fechadas, certo? Olha só. Vem cinco unidades no pacote, tem fechadinho, já embanhado, tudo bonitinho, tá? E quem quiser conferir, meninas, é só entrar lá no site e confere os preços, tá? E aproveitem que tá preço de Black Friday, tá bom? Então, vamos lá pra videoaula de hoje, deixar de conversar. E vamos pintar aqui o nosso desenho. Olha só, meninas, agora pra gente fazer aqui o nosso fundo, tá? Eu risquei com o carbono preto, tá bom? Eu usei um carbono mais novo, então ele ficou com um risco mais forte. Pra fazer o fundo, eu vou tá trabalhando aqui com a minha cor azul, turquesa, certo? E diluente, o meu clareador acabou. Então, coloquei aqui no pratinho o diluente, tá? Então, toda vez que eu for pegar a minha tinta, eu vou passar no diluente e vou vir pro tecido. Pra que a minha pintura, ela fique mais suave, tá? E meu pincel, ele desliza muito mais fácil, certo? Vai dar uma umedecida no pincel e vai deixar a tinta um pouco mais clarinha, certo? Que vocês podem usar outro tom, por exemplo, a cor menta, a cor azul, é verde mar, tá? Sempre com o auxílio do diluente ou do clareador, porque eles são tinta forte, né? E pode ficar marcado a sua pintura. Também diz, e se eu quiser fazer com verde oliva? Meninas, cuidado ao trabalhar com verde oliva, porque ele fica marcado. Então, é muito importante vocês trabalharem com o auxílio de um clareador ou do diluente, pra que seu pincel fique mais macio, menos tinta, né? Possível. E você vai conseguir trabalhar com ele melhor. O auxílio do pincel pituar é muito importante, meninas. Quem não tem esse pincel pituar, quem não encontra em lugar nenhum... Gente, vale super a pena o investimento, tá? Quem não encontra, infelizmente, né? Não tem como comprar, porque não encontra na cidade. Mas, onde vocês encontrarem, eu super indico vocês comprarem pelo menos o número 4 ou o número 2, tá? Esse que eu tô usando aqui é o número 2, certo? Então, vale super a pena o investimento, tá? Eu aconselho a vocês. Ele facilita bastante na hora da gente fazer o fundo, né? Principalmente fundo grande, certo? Então, qualquer pintura que vocês for fazer, dependente da cor, tá? Também diz, mas eu não quero usar o azul turquesa, né? A cor turquesa. O que é que eu faço? Você pode fazer o fundo tanto com o verde limão, com o amarelo limão, o verde maçã, tá? O verde folha, o verde oliva, o verde folha, o verde oliva, o verde musgo. Então, vocês utilizam clareador ou diluente. Já o amarelo limão e o verde maçã, não precisa, porque a tinta é uma tinta bem ralinha, né? É uma tinta bem levezinha. Então, não precisa de auxílio de clareador nem diluente. Mais cores mais fortes, né? Mais pesada, vocês utilizem aí esse acessório, né? Pra pintura que facilita bastante. Pra fazer aqui a madeira, eu vou estar usando aqui a cor siena natural e a cor sépia, por enquanto, tá? Se vocês quiserem deixar assim, vocês podem deixar assim, tá? Usando o siena natural e o sépia. Eu peguei um pouquinho de terra queimada. Só que... Se vocês quiserem substituir pela cor... É... Por outra cor, né? Pra ficar mais escuro. Por exemplo, a cor rústico também dá certo, tá bom? Ó, venho com o branco. Eu vou fazendo parte por parte, certo? Então, peguei aqui um pouquinho da cor terra queimada. Pra dar mais profundidade aqui. Se vocês tiverem aquele estêncil de madeira, vocês só precisam fazer o seguinte. Preencher com siena natural e sépia. E depois vir clareando, né? E depois fazer aquele fundo com o estêncil, tá? Que também fica bem bonito e muito mais rápido, né? Do que fazer assim, detalhes por detalhes, tá? Agora eu vou vir com o branco. Tá, Mires? Mas se eu não quiser usar o branco, eu posso usar outra cor? Pode. Você pode vir com... Fazer uma misturinha de ocre e ouro com um pouquinho do branco. E vir iluminando. Se você não quiser vir com o branco direto. Ou você pode vir com a cor marfim, tá bom? Pra fazer a luz, certo? Eu gosto muito de trabalhar com o branco. Eu não tenho problema com isso. Mas quem não gosta, quem não gosta de ver aquela pintura branca, né? Enfim. Usa o marfim ou faz uma misturinha de branco com ocre e ouro e vem iluminando aqui. É claro que ele não vai ficar com esse brilho bonito igual o branco, mas ele também vai conseguir uma luz, certo? Ó, aqui a mesma coisa. Siena natural. Também eles já não tem o siena natural, mas eu tenho o ocre e ouro. Posso usar? Pode sim, tá? Vocês podem fazer a base com o ocre e ouro tranquilo. Ou qualquer outro tom parecido com esse tom de siena natural. Pra fazer a sombra do mesmo jeito. É verde, a cor sépia e a cor terra queimada. A luz eu venho com o branco, certo? Ó, essa parte aqui a gente preenche toda de siena natural, deixando aqui as folhinhas livres e a florzinha, né? Pra gente pintar depois. E venho sombreando com a cor sépia primeiro, né? Foi por onde a gente começou. E depois com a cor terra queimada, tá certo? E se eu quiser usar apenas o sépia, eu não tenho terra queimada. Posso só usar o sépia? Pode sim, tá certo? Vocês podem usar apenas o sépia, tranquilo. Vai depender aí de vocês, tá? Eu achei que só com o sépia ficou legal. Mas como eu já tinha colocado o terra queimada, né? Aí eu deixei, continuei com o terra queimada, certo? Aqui a gente vai só obedecendo o risco, meninas. No risco a gente tem essas dobradiças aqui, essas partes mais escuras. Então a gente obedece também, tá? O risco está aqui na descrição do vídeo. Foi uma amiga que fez uma doação pedindo pra mim ensinar a videoaula. E eis aqui a videoaula. Demorei um pouco porque eu tava tentando fazer um crochê. Mas acabou que não deu muito certo e eu nem concluí. Mas eu vou terminar ele. E depois eu posto a foto lá no grupo do WhatsApp, tá? Pra vocês verem ele com crochê. Certo? Vai ser duas borboletas nas laterais. Ó, fez aqui toda a parte de sombra. Agora, nesses espaços que tem aqui, ó, que tá só com a cor ciena natural, eu venho com o meu branco, mas eu tiro o excesso. Lembrando, a minha tinta tá úmida ainda, então eu consigo mesclar as cores. Observem aqui que o meu branco, ele se mistura na cor ciena natural e fica um tom sobre tom, certo? Olha só, vem iluminando aqui em algumas partes, tá? Pra gente fazer aqui o nosso efeito da madeira, certo? Aqui só a sujeirinha do pincel com o branco. E olha só, trabalho concluído. Nossa primeira etapa aqui, a gente já finalizou, certo? Se depois de seco ou depois vocês terminarem o laço, quiserem fazer um retoque, podem fazer também. Eu peguei aqui um pincel menorzinho, tá? Número 4. E vou iluminar aqui, certo? Meninas, lembrando a vocês que esses tecidos são lá da loja da Artesanete, tá, pessoal? Tamires, e onde eu encontro essa loja? É uma loja física? É uma loja virtual? Como eu faço pra comprar os produtos da Artesanete? Meninas, entra no site www.artesanete.com.br, tá? Acessa o link que está aqui embaixo na descrição. Vocês encontram lá tudo sobre a loja, tá? É uma loja de confiança. Vocês podem comprar que chega tudo certinho. Eles mandam... O envio é muito rápido, tá? Eles trabalham com correio e sedex, certo? Então, são transportadoras de confiança também, tá bom? Então, por isso que eu tô indicando pra vocês. Porque eu sei que vale a pena, tá? Chegou aqui na minha cidade. Super rápido, tá? Por conta do correio também, né, gente? Vocês sabem que correio, o transporte não é lá essas coisas, né? Mas, enfim, é a única empresa que fornece coisas pra todo o Brasil, né? Entrega. Tem transportadora, mas nem todas faz... Todas as regiões, né? Então, o correio faz todas as regiões e todos os municípios. Enfim, olha só. Preenchi aqui o meu laço na cor vermelho. Meninas, você pode usar o vermelho vivo, vermelho fogo, vermelho tomate, vermelho escarlate, tá? Então, qualquer um desses tons vermelhos vocês conseguem usar, certo? E para a minha sombra aqui, eu venho com o vinho, certo? Cuidado com o vinho, pouca tinta, tira o excesso, tá? Lembre sempre disso. Tamiris, mas você sempre fala que o vermelho a gente não pode usar o branco porque ele fica rosa. Que cor eu uso pra iluminar? Já que eu risquei e meu risco tá aparecendo aqui. E o que é que eu faço? Olha só. Esse risco, ele ficou um pouco forte por conta do carbono que é novo, tá? O que foi que eu fiz? Eu... Essa tonalidade que eu usei aqui de vermelho não é um vermelho, é a cor tangerina, tá? Eu fiz assim. Eu peguei a cor areia e fiz uma luz. O que vai acontecer aqui depois de seco? Essa minha cor, ela vai ficar fosca e opaca, tá? Depois que eu iluminar aqui o meu lacinho. Mas, tia menina, eu não queria fazer assim porque você sabe trazer a luz e eu tenho dificuldade. Eu posso pintar de outra cor? Pode, tá? Vocês podem pintar a pimenta de vermelho e vocês podem fazer o laço de verde, de amarelo, tá? De azul. Não aconselho rosa. Vocês podem colocar lilás. Vermelho e lilás combina. Vermelho e verde combina. Amarelo e vermelho combina. Sabe? Essas cores combinam entre si. O rosa, ele não combina com vermelho, porque eles são da mesma família ali, tá bom? Então, se vocês pintarem a pimenta toda de vermelho, vocês podem pintar o laço de amarelo, vocês podem pintar o laço de azul, vocês podem pintar o laço de lilás, que também fica bonito. Vocês podem pintar o laço de verde, tá? Fica bem bonito. Ó, aqui eu tô usando a cor areia, certo? Na minha cor tangerina, eu coloquei aqui areia, aonde vai ser a minha luz. O que é que eu vou fazer depois que esse tom secar, que essa tinta secar? Esse tom, ele contém branco, certo? Então, o branco, quando ele seca, ele fica um pouco opaco, um pouco sem vida, né? O que é que você faz, Jamires? Depois de seco, como aqui a minha cor é vermelho, eu venho com a cor vermelho fluorescente, ou outra cor, um laranja fluorescente, por exemplo, certo? Então, eu venho trabalhando toda a parte de luz com a minha cor areia, e depois de seco, eu vou mostrar pra vocês aqui no segundo vídeo, que como ele fica? Ele fica meio que opaco e fica bem fosco, tá? Então, isso é normal acontecer, porque a nossa cor areia aqui, ela contém branco também na mistura. Então, o branco, ele faz com que a nossa cor fique fosca. Então, toda vez que a gente faz uma pintura, a gente precisa retocar, certo? Por isso que eu falo pra vocês a importância de retocar seus trabalhos, tá? Se vocês forem fazer com outros tons, por exemplo, um lilás, vocês podem usar a cor lilás, a cor violeta e o branco pra iluminar. Vocês podem, se for na cor amarela, vocês podem usar amarelo ouro, caramelo ou cerâmica e branco pra iluminar. Se for na cor verde, vocês podem usar o verde folha, o verde musgo, se quiserem deixar um pouquinho mais escuro, o verde pinheiro ou verde pântano. E o branco pra iluminar, certo? Se vocês forem usar, por exemplo, o azul, né? O azul, vocês podem usar o azul celeste, o azul cobalto e o branco. Ou o azul hortência e azul cobalto e branco. Ou o azul, vocês podem usar também, trocar o fundo, né? Botar o fundo num tom de amarelo-limão e fazer com aqui, com azul, a cor turquesa, azul cobalto e branco. Troca o fundo pra um fundo ou verde maçã ou amarelo-limão, tá? Que vai dar super certo também. Olha só, sempre quando eu vou colocando a tinta, eu imediatamente venho tirando o excesso, meninas. Não deixa essa marcação do meu pincel. Depois a gente precisa retocar. Isso é fato, mas depois, tá? Mas sempre tirar a marcação do pincel aqui, certo? E olha só como ele ficou. Ele vai ficar, ele vai apagar um pouco a cor, tá? E eu vou retocar depois quando tiver seco, certo? Então, olha só. Venho aqui com o meu verde folha até a metade. E a outra metade eu venho com a cor verde musgo, certo? Ó, termino de preencher aqui. Misturando sempre uma cor na outra, certo? E venho aqui com a minha cor de sombra com o verde pinheiro. Olha só, venho aqui com o meu verde pinheiro, tá? E faço a mesma coisa, meninas, que eu sempre faço aqui nas minhas folhas, tá? Traço uma linha no meio e puxo pra um dos lados, certo? Venho aqui do outro lado da ponta, vou puxar para o meio, tá? Aqui eu desço até o final, porque essa folha, ela tá recebendo sombra, porque a nossa pimenta está por cima. Tá bom? Então, olha só. Agora, venho com o branco, já lavei e sequei o meu pincel. Venho com o branco, traço uma linha no meio e puxo para fora. Venho aqui, contorno, ó, e puxo para dentro, tá? Vou deixar secar e depois eu vou retocar com um verde pântano, mas é opcional, tá? Se vocês não quiserem, não precisa. Ó, aqui a pimenta, eu vou fazer ela verde, tá? Então, aqui eu vou colocar cor verde folha e aqui eu vou colocar cor verde musgo, tá? Mesclando as cores aqui, ó. Certo? Olha só, sempre mesclando as cores, mas sempre deixando o verde folha aparecendo, tá? Porque aí vai ser os pontos onde a gente vai iluminar. Vou vir com um pouquinho de verde pinheiro aqui na ponta e aqui, ó, próximo do talinho. Certo? E esfumaço. Onde eu coloquei a cor verde musgo, eu coloco o meu verde pinheiro, tá bom, meninas? Então, olha só. Agora eu lavei e sequei meu pincel e aqui onde eu coloquei a minha cor verde folha, eu venho com o meu branco para iluminar, certo? Aqui a gente vai iluminar, meninas, mas eu vou vir retocando depois de seco e eu vou mostrar tudo isso para vocês, tá certo? Volto com um pouquinho de verde musgo, se foi excesso de branco e tiro aqui a minha marcação, tá bom? Então, para pintar aqui o talinho, eu percebi, eu vendo um pé de pimenta, né, aqui, eu percebi que a parte do talo, ele é tipo um verde musgo, ele não é... Eu vejo pessoas pintando a cor da pimenta, do talinho da pimenta, de verde oliva, mas não é verde oliva, ele é um verde musgo com verde pinheiro. Eu achei, né, eu não sei se existem vários pés de pimenta, né, cada um é diferente do outro, mas eu achei que fosse dessa cor, então eu pintei dessa cor. Verde... Verde musgo e verde pinheiro, iluminei com o branco aqui, tá? Nessa parte do chapéuzinho, coloco o branco, venho subindo para cima, ó, tirando todo o excesso, tirando a minha marcação. Na parte do talinho, eu também vou iluminar, tá? Ó, coloquei meu branco aqui e tiro o excesso. Aí, se vocês me perguntarem, Tamiris, e se eu for fazer a minha folha com o verde oliva, como é que eu faço? Ó, para fazer as pimentas, eu coloquei aqui a cor vermelho tomate. Olha só, pintei com a cor vermelho tomate e vou escurecer com a minha cor vinho, tá? Então, eu vou pintar elas na cor verde, na cor vermelho e na cor amarelo também, tá bom? Então, para sombrear aqui, eu vou usar o vinho, tá, pessoal? Lembrando que a minha tinta está úmida, então eu consigo mesclar as cores muito bem, tá? Sim, lembrando, quem fizer essa pergunta, né? Tamiris, eu quero pintar com verde oliva, como é que eu faço? Para você pintar com verde oliva, você precisa utilizar as seguintes cores. Verde oliva, verde, a cor sépia e a cor verde pântano, tá? Ó, eu vou iluminar aqui minha pimenta com a cor branco. Ó, percebam que eu permaneço meu pincel para o mesmo sentido, tá? Ó, coloquei meu branco, ó, tirei o excesso, mas depois eu vou voltar um pouquinho com o branco para que ele fique com aquela luz bonita, né? Porque assim que eu coloco o branco, ele fica tipo um rosa bebê, né? Onde a gente iluminou. Aí eu venho com um pouquinho de branco e boto aqui em cima, tá? Aqui eu vou fazer mais uma luz. Certo? Coloco aqui mais um pouquinho do branco. Eu não fico muito mexendo, porque quanto mais eu mexer aqui, mais vou tirar o branco, mais eu vou deixar ele rosa, tá? Então eu vou, tiro o excesso, depois eu volto com um pouquinho do branco e finalizo aqui, certo? Para mim fazer a pimenta amarela, da mesma forma, preencho tudo com amarelo ouro, tá? E venho sombreando com a cor cerâmica, mas vocês podem sombrear com a cor caramelo, tá? Para fazer o talinho aqui, da mesma forma, verde musgo, verde pinheiro e branco para iluminar, certo? Também, mas você fala que não pode usar o vermelho no branco, não sei o quê. Meninas, na natureza, eu prestei atenção, a gente percebe um brilho quando a gente vê a pimenta assim, a gente percebe um brilho nela meio que esbranquiçado, né? Quando aquela pimenta grande fica assim, quando o sol reflete nela, bate nela, ela fica meio que branquinha assim. Então eu coloquei porque eu percebi na natureza que existe esse ponto aqui de luz. Mas depois de seco, vocês vão observar o que eu vou fazer aqui, tá? Então no segundo vídeo eu mostro para vocês como eu faço para retocar, certo? Olha só, preenchi aqui de amarelo ouro e venho com a minha cor cerâmica para sombrear, tá? Se vocês acharem forte, vocês podem usar a cor caramelo, certo? Dá certo também. Se vocês não quiserem usar caramelo, vocês podem usar o siena natural, que também dá certo, tá bom? Ó, fiz aqui a minha sombra, nos pontos onde há amarelo ouro eu venho com o meu branco, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui a minha pimenta verde, certo? Coloquei meu branco aqui no meio e espalho, tá? Coloco aqui nessa parte onde eu sei que tem mais luz. Depois de seco esse meu branco ele vai sumir e eu vou retocar ele novamente, tá bom? Então, prestem atenção nas dicas, tá? Todo passo a passo para que vocês consigam fazer tudo certinho. Eu sempre dou dicas nos meus vídeos de como substituir as cores, tá? Como fazer de maneira diferente aí para que vocês consigam reproduzir esse risco com outras cores, porque nem todo mundo tem as mesmas cores que eu tenho, tá certo? Então vocês podem substituir as cores aí, tá? Se vocês quiserem fazer todo o cacho de uma cor só, todo o cacho vermelho, pode fazer vermelho. Todo o cacho amarelo, pode fazer amarelo. Todo o cacho verde, pode fazer verde, tá bom? É só observar direitinho as cores que eu usei. Para fazer a florzinha, eu também observei no pé de pimenta que as florzinhas da pimenta, ela é branca e dentro dela ela tem uns talinhos. Os talinhos, ele é verde, né? Eu não sei, eu não lembro, não tenho lembrança de como eram as pontinhas dele, se era verde ou se era amarelo. Aí eu fiz assim. A florzinha eu preenchi com branco, tá? E vou sombrear com a minha cor cinza. Tamiris, eu não tenho cinza. Tenho cinza lunar, eu posso usar? Pode. Tamiris, eu não tenho cinza. Eu tenho cinza chumbo, eu posso usar? Pode. Só mistura um pouquinho do cinza chumbo com o branco, porque o cinza chumbo ele é um pouco mais forte. Então, é só misturar um pouquinho e vir sombreando aqui, tá? Tamiris, eu não tenho nenhuma cor de cinza. O que é que eu faço? Pega o preto, põe num pratinho, pega o branco, põe num pratinho e vai misturando eles, que ele vai ficando na cor cinza. Tá? E você faz a sombra aqui, tá? Mas se eu vinha diretamente com o preto aqui, vai dar errado. Faz logo a misturinha num pratinho, tá? Deixa de preguiça. Olha só. Fiz aqui a minha sombra. Vou fazer aqui os detalhes com amarelo. Eu vou fazer aqui os talinhos com a cor verde musgo, certo? Eu ia fazer com a cor cerâmica, mas eu mudei. Vou fazer aqui uns talinhos com a cor verde musgo. E vou fazer a pontinha dos talinhos, vou fazer tipo umas bolinhas aqui. Eu fiz três só nessa, tá, pessoal? Acho que ficou bem longe, acho que não dá pra ver direito, mas fiz só três. Ó, e eu vou colocar em cada pontinho desse uma bolinha. Na cor amarelo ouro, tá? Mas depois eu peguei e coloquei em cima desse amarelo ouro a cor cerâmica. Pra que fique um pouco mais escuro, tá? Olha só. Pra fazer as florzinhas que ela tá tipo fechadinha ainda, eu vou preencher todas as pétalas de branco e vou sombrear com a cor cinza também, tá bom? Da mesma forma, só definir as pétalas aqui, tá? Depois de seco, meninas, esse meu branco ele vai sumir um pouquinho e o cinza ele vai ficar mais forte, tá? Então, o que é que eu faço? Eu vou retocar novamente o meu branco, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais de luz nele aqui, mas depois de seco, tá? Eu pintei, eu fiz essa pintura mais ou menos umas nove da manhã, acho que até umas onze eu terminei ela. Aí eu fui, deixei secar, tá? Quando foi umas três, umas quatro horas da tarde, eu vim retocando a minha pintura. Então, já deu tempo de secar, aí eu vim retocando ela inteira e fazendo o acabamento. Tá certo? Então, eu espero o tempo de secagem, vou fazer outras peças, né? Enquanto essa está secando pra mim voltar retocando, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês no segundo vídeo ele finalizado aqui, tá pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula. Se você gostou, não esquece, tá? De se inscrever no canal se não for inscrito ainda, deixar aquele like pra ajudar o canal. E compartilhar com os amigos em suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, tá? Olha só, venho com o verde musgo pra fazer a parte do talinho e o verde pinheiro, tá bom? Então, a gente segue no segundo vídeo aqui. Tchau. 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 Tchau.